Rio Grande do Sul O gaúcho quer cantar Aquele em seu céu azul Os verdes campos e o mar E as mulheres que são beiras Calmas noites aos lingões O saudado de estrelas Um monte de heróis e tradições Rio Grande do Sul Os pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Os pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande O verá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul O gaúcho quer cantar Aquele em seu céu azul Os verdes campos e o mar E as mulheres que são beiras As calmas noites aos lingões As calmas noites aos lingões Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Os pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Por maior que tu sejas Rio Grande do Sul Os pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Em certeza do sul Abertura